Bora, capiceiro! E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo E tomará quem seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser o pior estrado E o peito tá doendo E tomará quem seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser o pior estrado Meu peito tá doendo E tomará quem seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser o pior estrado Amor